Tamo junto pessoal, nessa manhã de domingo de muito trabalho aqui no sítio do Salomão. Hoje em dia começamos a fazer um galinheiro ali embaixo, tivemos que parar para ele fazer um frete, um trabalhinho que apareceu para ele carregar uma carga de vassoura para levar para a cidade. Ele foi para lá e eu terminei os trabalhos aqui. Acompanha com nós. Siga nossas redes sociais, arroba o agronossos, tamo junto. Dá aquela forcinha no like para nós e se inscreva no nosso canal. Vamos trabalhar. Não quer jogar o que está ali dentro não? Ah, isso daí se vira. Só que ele vai rolando de um agar. É né? Não tem que fazer alguma coisa legal. Ah, já, Salomão? Já, já amanhã. Você vai pegar a mula, Salomão? Vai trabalhar com a mula. Ficaram curiosos com alguma coisa aqui. Tá debulhando o milho aí? Tchau. Vamos lá. Mais fácil fazer assim, né Tiago? Assim rende mais. Rende mais, né? Rende mais. 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 Rende mais.